Já chegamos Devem ir para lá uns quantinho Já está a gajo a morrer E está lá a caixa Devem ter dropado Já estão lá a gajo Estão? No Lighthouse? Estão dropado aqui no spinner Agora estou aqui também Desiluda Deixemos só pegar uma arma que eu vou já preparar Já matei um gajo E tem outro? Tem muito Um doido Potencial de colapso detectado Relocação para indicar a zona segura como advogado Tem aqui um puto nesta casa Está jogando? Não Ei! Olha quantas pessoas na ponta É um gajo e bate as zonas Fica aí em cima, continue Não 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 Isso Ele é da puta de cã para caralho. Ele está dentro dessa casota? Está. Olha ali tu. Olha a caixa já nasceu. Vou lá roubá-la, vou lá roubá-la. Aiaiaiaiai! Onde está? 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 Hello brother! Brother? Aiaiaiai! Caí-me todo! Vamos a mudar bastante! o que? o que? não Achei a caixa Deve ter algum desafio Não é pior Tem uma galile Nossa nunca tinha dinheiro agora Mas que nada não dá pra pôr uma arena isso Achei a caixa Tem um gajo ali fora Passa para fora Deixa ela ver aqui Acho que não acabei de virar tudo assim Uma moda Achei a caixa Não dá pra pôr outras chamangos nesta merda Essa é boa Essa é para cá para cá tudo Pois é Pôrra Nenhum zumbi dropou o challenge Achei a caixa Não há ali um barco Se quer para mim é sapado aqui Estou fulgando Já te não achei aqui outra vez Não parquei essa bota que é o trem da bagunça Então vai já para lá Está um gajo ali não vi-te esperando Mas dá-lhe o trem Ih que som é esse Pois é É foda Hailing e tombeja o outro Calma 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 Ele vai tentar res Tenta Tenta Por isso Dois Dois Excelente Eles podem ter cenas daquelas Entendo Acho que eu já tenho É o que é a armadura? Quebra Ahn Ahn Que desgraçoso A minha arma Ai Olha se baixo é um item Não sabe que eu morresse ai Mas olha que eu estava fudido Ahn 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 CREP CREP CIRCLE COLAPSE IMANENT Agora esta merda não tem essa ai? Este challenge dos bonecos e dois ovos Ele só pode Ahn Um tens de matar uma punhada Um tens de matar uma granada Um tens de matar uma granada Não sei o que é doido Ainda só se matar com o carro Ahn É isso até que é fácil Ele pega no caminhão e ainda se passa O jogo todo até achar alguém No meio do mato O problema é só pegar alguém com um RPG O cara O problema é só pegar alguém com um RPG Olha que bambina boa Olha o bicho lá Ahn Isso aqui é 4G? É Não é uma mira de sniper É de sniper É de sniper É de sniper Eu não tenho que ter medo O problema é que é de sniper A sua droga está na frente A sua droga está na frente Olha o droga Vai deixar aqui no droga Não é mais cara Aqui é Aqui é Cair aí direitinho É que o avião está em frio Ah, mas ele vinha para cá, tipo... Ele deve ter o pau de lá para o cunho. Quebra o meu pescoço, bicho. Pui, tu ali está roubando a sala da sócia. Tem que ir lá, tem que ir lá. Ali se põe no bichão agora. A contar vermelho. Falhou-se todo. Também é o sol também. Deixavas vivo que o teammate ia lá caído. Ah, é verdade. E eu não vou lá, que é para não... Onde é que caiu o drop? Já caiu. Esse bicho rápido. Lá para o caralho. Está ali em cima da Eulica, acho eu. Olha para a Eulica. Outra, outro lado. Outra, outra. Ou é a Tarder ela? Tarde, tarde. Tarde. Parecia. Tarde. Tarde mais 8. Tarde mais 8. Estou, tu é o spammer 8. Colapso a expectativa. Relocada para a zona de segurança. Não tem nada disto. Mas é para ele. Que merda em. Porque você não estava ali. Não é que não estava. O que é que eu tenho aqui? Perks. Ih caralho, tenho tantos. Oh, pronto. Eu dei 4 peks agora. Um board. Agora eu gostei do menino. Caralho. Foda-se, fiz tanta truca-se. Aquilo dá para entrar? Dá. Nunca entraste? Não. Até o Pia já entrou. A sério? Já, já joguei com ele. É lá tipo brutulo o outro lá dentro. Né? É certeira. Não vou ter que ir lá uma trap. True! Olha, deu um trauma. É outro. Calma, calma. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não dá, não dá. Ih, rapaz. Vê se eu vou dropa. Quero ver os carros que são fake. Não dá um problema. Ele não vai dropar o dentro da storm. Mas ele já está lá no meio. Dropa. Oh! Ai. Porra! Sumiu, velho! Vai lá, vai lá, tem lá a challenge oito. Ih, mas está muito longe. Está muito longe. Ainda faltam vinte e dois. Pô, e era uma T7, já varri isso aí. Clean kills. Clean. A última não foi clean. Acho que foi a segunda. Ah, a última não foi. E agora estava ali um gojo. Oito! Olha o link. Agora já sabem. Ele respirou, parou de coisas. Não, não é? Ah, acho que ele vai botar a cara. Acho que ele são jogadores a oito. Está chudido agora. Vamos, vamos... Oh, deu a cara mesmo. Armadura, mais um tiro, vai que eu tô. E agora... Oito, eles estão a casa. Viste? A cabecinha do menino. É, é, é. Onde é que está a cabecinha? Não está mais para esperar para ti. Está lá dentro da casa, dentro da casa. Pula oito. Calma, calma, calma. Isso. Um outro desculpa. Veja para uma zona segura. Eu consegui falhar os dois tiros na parede. Não estou a querer estar apontar bem nele. A minha eu mandaste os dois na parede. Também no meu. Salta porra. É o cover dessa árvore. É a sombra. Onde é que era? Era ali. Olha lá o boi ainda. Ele não sabe delas bem. Ainda bem. E vem o ultimate, acho que. Não, são inimates esses. Carga nisso, carga nisso. Tem muita pipa lá, puta. Eles já devem ter vazado ali dentro. Não. Seu vias vai sair. Círculo colapso iminente. Vem para a segurança. Carga nisso, carga nisso. A pedra aí está gostosa em. Acho que foram para o outro. Estão a disparar no jogo. Oh Jesus do céu, merda. Que shot. Se eu te tivesse matado era clean. Isto era a mais clean que eu tinha feito no jogo. Não vou andar com isto na mão. Essa pedra está muito boa. Mas estão atrás da cena. Onda não. Ai Jesus. Acho que aumentaram a velocidade do tiro dessa arma agora. Não sei o que foi é. Oh Deus, não sei o que é que estou fazendo o time. Olha lá no barracão grande. No outro. Se ele aparecesse... Não. 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 Ele está sempre aparecendo ali. De vez em quando aparece. Olha. Está a mexer. É muito foda, pá. Ui, ui. Ai. Vai muito derrindo. Vai muito derrindo. Vai muito derrindo. É só um já derrindo. Vai derrindo. Vai derrindo. Eu tenho... Eu já não tenho a mais relíquia. Não. O Deus do Deus. Fiquei em 1 de vida. De ficar no máximo. Ficar aqui a ver se isso tudo passa. Do bicha vir. Até começar a apoiar. Círculo colapso iminente, saiba para a segurança Vai para esse lado, os outros tem muita vida Mas acho que o gajo estava para cá Vai com o lado da stone Só não posso levar a dano porque isto deve dar dano para caralho já Deve dar para ir 10 Se já não tenho reeling, tenho que ver se me mata um assim no clínico Vai aí por cima Vai aí por trás Desigar a ground aqui Agora chega ali ó o spot e dito-me. Aqui mesmo. Perfeito. Tá mesmo. Se tivesse um silenciador nessa arma. Nunca mais te encontrava. Se tivesse um silenciador nessa arma. Nunca mais te encontrava. Deixa um pucho matar se tais num spot muito bom. Eles não te veem nem passar por aqui. Se ele parar, se aquele gajo parar. Não. Eu vou virá-los. Eu vou ver quando eles pa... Não. Tal doido é muito bom. Não tem mais tiro. Para-te mexendo. Tem mais tiro. Ele não te vai ver. É que está agora. Só que se desmata. Continua. Mata. 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 Não sai do sitio. Se abre... vamos ver depois olha queIA e este menino vai ganha o jogo este a ser seu com outro 1v1 só aquele atrás da pedra qual é a que era pedra mano Era essa ai, era essa ai a frente da chuva. A luta. Espera. Mas caga, estás fixe, estás fixe. Tens 9 vengues, manda para a luta. Não, eu queria, eu vou... Ah. Puta, que pariu. Ah, uma smoke, uma smoke. Eu estava para ir àquele lute. Tem smoke? Não. Não é só fazer isso. NECOL. Major instabilidade detectada. Se o gajo começar a spamar acabou. Não tem estilo nem nada. Olha ele indio ao caralho. Ui, está a ganhar. Doi. Não tem estilo nem nada. O círculo colapso iminente. Vem à segurança. Riz e oi, noite. Riz e oi, noite. Tomei o high ground. Exatamente. Cuidado com o putbot está ai dentro. a um. Caralho. Porra, eu bati tantos caralho. 10. Eita porra. Confiei, confiei. Foda-se, meu deus time, mas já tinha silenciador agora, nesta porra Isso não dá para pôr o silenciador, time Ah, então Foda-se